Eu tô mais saudável, deixa eu chegar perto aqui pra focar, mas tá a mesma coisa, tô de lápis de olho, pois é, deu um up na vitamina D, tô com cabelo curto, não tô mais usando drogas, né, a droga sendo faculdade de direito, tô com uma cabeça maior também, antes e depois do federal, no caso, o antes tá pior do que o atual.